Já o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio de tropas do Exército para mais 165 cidades do segundo turno. Então a gente retorna à Brasília com o repórter Bruno Pinheiro, que tem detalhes sobre essa decisão. Como é que vai funcionar essa operação? Bruno, quais são as informações? É literalmente um reforço, viu, Tiago? Quando esses municípios acabam enfiando esse ofício alegando que as forças locais não conseguem reforçar a segurança porque existe um risco ou a expectativa de que algo aconteça de ruim, de um confronto, rixas entre os apoiadores. Então essa segurança foi reforçada, autorizada através da Justiça Eleitoral, como já ouvimos, eu vou repetir. Então as forças vão atuar em 86 localidades no Maranhão, 52 localidades no Amazonas e em 27 localidades, melhor dizendo, no estado de Alagoas. Esse é o reforço, então, que vai acontecer no segundo turno. E como é isso? Os homens da Força Nacional, homens da Polícia Federal, eles ficam no Exército, dentro de um local, no quartel do município. Enfim, aguardando um chamado. Eles não vão atuar diretamente nas ruas. As forças de segurança acabam aguardando esse chamado. Mas se algo, de fato, acontecer, como urgência e emergência, eles entram no cenário. Então esse reforço já foi autorizado. Era necessário um reforço aí. Aliás, um envio de um requerimento 24 horas antes. Isso aconteceu, então, e foi atendido. Esses homens já estão à disposição desses estados. No que eu citei, a gente aguarda que não seja necessário o uso das forças de segurança. Mas se alguma situação de última hora ocorrer, esses homens já estão à disposição e orientados. Viu, Tiago? Sem dúvida. Bruno Pinheiro, de Brasília. Daqui a pouco você vai voltar com mais informações. Girando os nossos comentaristas, falando mais sobre a eleição, falando mais sobre o debate de ontem. Começando por você, Cristiano Vilela, reforço da segurança sempre importante. Você teme algum tipo de problema nesse domingo? Olha, Tiago, eu acredito que as eleições vão transcorrer na normalidade. No primeiro turno, nós já tivemos as eleições transcorrendo da forma devida. É um pouco de fila, naturalmente, mas isso realmente não é problema, não é nada que chame tanto a nossa atenção. Agora, é importante, especialmente num pleito polarizado como esse, que as forças de segurança estejam bastante atentas para evitar qualquer tipo de movimentação indevida, qualquer tipo de manifestação que possa ultrapassar os limites da legalidade. Então, eu vejo que é sempre muito bem-vindo esse tipo de medida a ser adotada. Marcelo Rocha Monteiro, então, faço a mesma pergunta do Tiago para você. Acredita num clima tranquilo, hostil amanhã? O candidato que vencer deve aceitar o resultado e a população também? Eu acredito que esse segundo turno, o exemplo do primeiro, vai transcorrer num clima tranquilo. As falhas da justiça eleitoral foram clamorosas, foram extraordinárias, mas essa questão da segurança do dia das eleições, ela fica por conta, felizmente, a execução fica por conta das forças de segurança, como a polícia militar, por exemplo, a polícia federal, que são órgãos já com experiência nesse tipo de situação aqui no Rio. Por exemplo, nós temos 80 e poucos locais de votação em que a urna precisa ser transportada por veículo blindado, porque são áreas dominadas pelo crime organizado. E a polícia vai fazer isso, como fez no primeiro turno, garantindo assim um clima de paz, de normalidade, inclusive para impedir que os moradores dessas áreas sofram algum tipo de coação no momento do voto. No momento anterior ao voto, durante a campanha eleitoral, a gente tem notícias do crime organizado. Tivemos, por exemplo, esse episódio em São Paulo, em que os criminosos do PCC em Paraisópolis atiraram contra a escolta do candidato Tarcísio. Mas no dia da votação, essa situação vai ser novamente fiscalizada ou ter a segurança garantida pelas forças policiais. E eu tenho certeza de que elas vão, mais uma vez, cumprir corretamente com o seu dever. Se elas apresentassem, no exercício dessa função, a mesma falta de competência, que eu acho que esse é o único termo que pode ser usado, que o Tribunal Superior Eleitoral demonstrou na parte da propaganda, na parte da campanha, eu ficaria preocupado. Mas não é isso o que tem acontecido, então eu estou tranquilo com relação a esse aspecto.